Um jogo, um dia antes desse jogo, tem jogo da seleção. Aí tá todo mundo acontecendo, não, esse moleque não vai jogar não, o Neymar vai jogar não, vai jogar não. Pô, mano, aí no outro dia aparece, cara, ele chegando na concentração pra ir pro jogo. Com a caixinha de som. Com a caixinha de som. Aí a gente, na hora do almoço, né, pô, o moleque vai jogar, mano, o moleque vai jogar, aquele zum zum zum, né, mano, o moleque vai jogar, o moleque vai jogar. E o Ronaldinho almoçando. Aí eu falei com o Leonardo, mano, falei, mano, olha a cara do Ronaldo como é que tá. Aí eu já sabia que ia ter uma parada. 17 minutos de jogo, 2x0, o Santos, o moleque, meu irmão, o moleque passando de avião. Falei, pô, esse moleque ele não jogou ontem não, cara, não é possível. Cara, o gol, o gol que ele faz é absurdo, pô. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar, que bolaço. Gol. Do Peixe. Teve até um lance que eu falo com o Renato até hoje, falei, pô, Renato, por que que tu não deu uma porrada? Cara, se você analisar pelos caras que o Neymar passou, era só cara de porrada, mano, o Willias, Renato. Falei, caraca, Renato, por que que tu não jogou o moleque na tela? Ele, pô, mano, não deu tempo. Então, assim, 17 minutos, 2x0, com o Elano batendo o pênalti. O Elano cava, o Felipe mata no peito e faz embaixadinha. Dali, mano, o Ronaldinho virou desse jeito. Dentro do campo virou pro Thiago Neves, pro Leonardo Moura e depois falou pra mim, vamos? Aí eu meia assim, vamos? Ele, vamos jogar? Vamos? Falei, vamos, pô. Vamos embora. Mano, quando a gente faz o primeiro gol, tu olha pra ele, ele pega a bola, bota debaixo do braço. Ele olha pra todo mundo e fala, ó, agora é comigo. Brasileiro, inclusive, com os dois fazendo gol. Luiz Antônio cruzou, sobrou pro Ronaldinho. Gol! Do Flamengo! Dá em mim, agora é comigo. Que eu já sabia que ia ter uma paradinha dele com o Neymar. Porque o Neymar vai ali e faz o que tá fazendo. Porra, o Neymar ganhou do Ronaldinho, né, mano? Aí ele, pum, encarna. Pra mim, mano, foi o melhor jogo da minha carreira, foi aquilo ali. Pela circunstância do que foi o jogo. E esse é literalmente um jogo maluco, né? Porque, assim, tá 2x0, o goleiro pega um pênalti. Aí o Flamengo faz 2x1. O David, eu ia falar isso agora. Foi 5x4, mas se você observar, o David perde um gol encostado na trave, pô. Na trave. Que jogo maluco, mano, foi aquele ali. Não, e o David perde o gol, aí o Santos volta pra parada, não sei. Mas você dentro de campo, assim, tu tava vendo, tava jogando assim, tu vendo o que tava acontecendo? Tava entendendo a badinitude da parada? Eu vou falar pra você, quando terminou o jogo, quando acabou o jogo na Vila Belmiro, eu, cara, o que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu aqui? A gente, mano, chegou... Chegamos no vestiário, mano, o que aconteceu ali, cara? Então, se for um jogo, como você falou, cara, tão maluco, pelo que foi o jogo, o conteúdo do jogo, a forma como foi, que, pô, cara, aquele jogo ali foi magnífico. Por isso que todo mundo fala desse jogo até hoje, cara. Aí eu lembro de uma fala do Ronaldo, dentro do vestiário, quando acabou o jogo, né? Aí ele fala assim, vocês esqueceram que eu tava aqui, né? Vocês esqueceram que eu tô aqui ainda, né? E o gol de falta que ele faz? Ele avisou antes. Como assim? Ele avisou antes que ia fazer o gol debaixo da barreira. No treino? O Jean, não. O Jean tá no banco. O zagueiro Jean tá no banco. Ele correu pra cima do Jean. O Jean tá no banco, sai a falta, ele vira, ele olha pro Jean. Vou fazer o gol debaixo da barreira. Portanto que quando ele faz o gol, ele corre, pô. Não falei pra você que quer fazer o gol. Ele vai lá no Jean e fala. Ele avisou antes, cara. E pode ver, a porção de gente hoje que quer fazer o gol debaixo da barreira, por isso que você vê os caras ali no chão, é por causa desse lance, pô. Atenção, Ronaldinho bateu. Gol! Gol do Flamengo! Ronaldinho Gaúcho! Ele ali é demais, ele é fora da curva, irmão. Fora da curva. Ele é sensacional. E dentro desse... Bom... E dentro desse...